Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui você vai aprender um tratamento muito incrível. Você vai aprender como tratar pacientes que tem erupção ectópica de incisivo lateral e de molar permanente superior, acontecendo dentição mista. Recapitulando que na última aula você aprendeu como que se trata pacientes com anquilose em dente descido e também se aprendeu como evitar que os incisivos centrais se tornem inclusos no osso alveolar e se acontecer, qual o tratamento para esses incisivos centrais. Agora aqui nós vamos falar de incisivos laterais. É diferente, vamos falar de erupção ectópica. A erupção ectópica está muito presente quando você precisa de ter a erupção de um dente que você precisa e ele não erupciona. Trocando em miúdos, você tem o incisivo lateral, ele tem que esfoliar o incisivo lateral descido para que esse incisivo lateral permanente tenha sua erupção. Se esse incisivo lateral permanente que está vindo na guia erupativa estimular a reabsorção da raiz do canino, você vai perder canino causada pela coroa do incisivo lateral permanente. Não é legal. Isso é erupção ectópica. O dente que deveria ser esfoliado não foi esfoliado. Esfoliou outro dente adjacente ao lado lateral, aquele dente que deveria realmente ser esfoliado. Isso, consequentemente, causa uma perca de espaço satisfatório no arco. Então, é claro que se você sabe a causa, você sabe tratar. Se eu sei que o incisivo lateral me estimulou a perca do canino descido, eu vou perder espaço. Então, eu tenho que recuperar espaço ou manter espaço. Então, na erupção ectópica dos incisivos laterais, você vai primeiro identificar o espaço no arco. Qual é o perfil desse paciente? Ele é um bi-protruso? Ele é um bi-retruso? Qual que é a altura facial do paciente? Não. Aqui eu estou te explicando sobre espaço antero-posterior. Então, se eu quero manter, se eu quero recuperar espaço, esse tratamento se torna mais complexo. Entretanto, estou falando de lateral para canino. Incisivo lateral descido, incisivo lateral permanente, canino descido, canino permanente. Porque se você tem a perca de um canino descido estimulada pela coroa de um incisivo lateral permanente, que erupcionou de maneira ectópica, você tem a migração da linha mediana. A gente sabe que tem no meio central aqui da mandíbula, tem uma linha sagital mediana. Se você perde um canino causada pela coroa do incisivo lateral fora do momento adequado, essa linha sagital mediana inclina e você não pode deixar ela inclinar. Por isso, tem que estar acompanhando o crescimento do seu paciente. É uma ortodontia interceptativa. A dentição, você vai prevenir que essa linha sagital mediana incline com o arco lingual, que é esse aparelho que vos apresento nesta imagem, com duas bandas cimentadas nos dentes molares. A gente tem um fio de aço lingual soldado, esse fio na banda do molar, por isso é um lingual da banda. E tem um esporão, que é esse fiozinho se estendendo, com a solda de prata na distal do incisivo lateral. Para que esse esporão? Para não deixar que os incisivos laterais inclinem e levem junto a linha sagital mediana. Só que, Diogo, o paciente já chegou aqui e já perdeu o perímetro de arco. Por que isso aconteceu? Claro, se você tem erupção ectópica, tinha que ter caído, era o incisivo lateral descido, mas esfoliou o canino, porque eu estou falando de ectópico, esfolio que não é para esfoliar. Você teve uma alteração do perímetro do arco. Se esse perímetro do arco foi alterado, o paciente já chegou com ausência de espaço. Então, você tem que manipular esse espaço e recuperar esse espaço para ele. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer isso com arcos que expandem o arco. A gente tem aparelhos que fazem expansão de arco. Só que você tem que ter na sua mente que o perímetro está reduzido. Se o perímetro não está reduzido, você tem que manter o espaço. Então, para tratar erupção ectópica causada no dente canino descido pela coroa do dente incisivo lateral permanente, manipulação do espaço, um aparelho que te ajuda muito é o arco lingual, mantenedor de espaço, banda alça. Logo, logo a gente fala desses aparelhos. Só que Diogo já chegou aqui, já perdeu tem muito tempo. A erupção ectópica já aconteceu, já está bem avançado. Tem casos que muito extremos, você já pegou o paciente, já está com aquela erupção bem evoluída. Você tem que pensar em ortodontia fixa e até cirurgia de exo de pré-molares. Mas eu te falei que você ia aprender também sobre erupção ectópica dos primeiros molares superiores. Então, não deixa de se inscrever no meu canal. Eu estou aqui para te ajudar, não é para te vender aqui os cursos em mil, dois mil reais não. Então, me ajuda também, se inscreve no meu canal e contribua com a formação de outros profissionais se inscrevendo. Porque quanto mais inscrito a gente tiver em equipe, em parceria, mais alunos de odontologia e mais dentistas vão ser presenteados com esse conteúdo extremamente satisfatório e gratuito. Voltando, beleza. Os primeiros molares superiores, eles são dentes que podem estimular uma erupção ectópica. Eu te falei no comecinho da aula que erupção ectópica é o dente que deveria estimular a esfoliação de um dente específico. Não esfolia esse dente, ele esfolia outro dente. O correto é o dente molar permanente erupcionar. O segundo, ele vem naturalmente, ele só irrompe. Se esse dente molar permanente for muito grande, superior principalmente, for muito grande, se a maxila estiver retruída, você vai ter uma erupção ectópica do primeiro molar permanente superior. Por quê? Porque ele vai vir angulado na raiz distal do molar descido e vai reabsorver essa raiz. Se essa reabsorção for muito pequenininha, estou falando aqui em cima, tá pessoal? Molar superior, molar descido, molar permanente, molar descido, tá vendo? Se essa reabsorção for muito pequenininha, a lasquinha bem pequena, você não vai tratar. Ele vai retomar a sua guia eruptiva de maneira normal. Não trata. De imediato, você acompanha. Aí você vai acompanhando. Nossa, essa coroa desse molar permanente não está me deixando em paz. Está aumentando, está progredindo a reabsorção da raiz distal do molar descido do meu paciente. Aí você vai intervir. Se você notar que está crescendo necessário. Se você for acompanhando, vê que é pouquinha coisa, não parece que esse dente está evoluindo bem. Está erupcionando correto. Você não trata. Se você vê que a erupção, que a perca radicular distal está muito grande, ou ela está a um comprimento médio, você vai pensar no fio de latão. Lembra do elástico separador de borracha? Que você não vai usar ele. Já já eu vou te explicar o porquê que é contraindicado você fazer distalização de molar permanente com elástico separador. Aqui você vai usar o fio de latão. Para quê? Você joga esse molar que está causando essa reabsorção aqui para distal. Só que o dente está erupcionando. Nem sempre ele vai ter esse espaço interoclusal, interproximal, para você fazer o amarrado do fio de latão. Tem casos que vai ser difícil. O dente está na guia eruptiva. Você faz anestesia. Passa o fio de latão na interproximal. Abraça. Faz um elo. Um arco. Igual nessa rádio X aqui. Faz um arco com o fio de latão. Calibre do fio, pessoal. 0,20. Esse fio não tem memória de forma. Você aperta ele ali com a pressão não muito potente, mas tem que ter uma pressão significativa, mas não muito ao ponto de que está doendo demais. De jeito nenhum. Você vai deixar lá por duas semanas. Duas semanas. Aí você tem que bater o olho no raio X. Esse dente não vai erupcionar sozinho porque a perca reticular está muito grande. Deixa o fio de latão amarrado por duas semanas. Quando o paciente voltar, a tendência é que no máximo em duas, em quatro semanas, estourando esse tempo, o dente permanente molar vai estar na guia eruptiva natural. Essa pressão do fio de latão 0,20 vai ter estimulado. Só que, gente, se você voltar com o seu paciente em duas semanas e não tiver resolvido, você precisa fazer uma nova ativação desse fio. Perfeito? Não deixa de ativar o fio, só que você tem que deixar ativar só depois de duas semanas. Ah, entendi. Então, esse fio de latão tem alguns problemas. Posição do dente é muito posterior. Dificulta para posicionar. É complicado. Só que outro problema é o contato interproximal. Às vezes o contato interproximal você não está alcançando ele. Tem que fazer anestesia. Só que esse tratamento, eu estava te falando agora do elástico separador. Jô, por que você não colocou um elástico separador e não é muito mais fácil? Não, de jeito nenhum. O elástico separador é menos confiável. Você vai deixar o elástico separador por duas semanas aí, tem grande risco desse elástico separador se perder no contato interproximal. E eu não vou achar? Dificilmente você acha. Porque quando ele se perde no contato interproximal, esse elástico separador, ele não é radiopaco. Se você tirar o rachis, você não vai ver ele com facilidade. Às vezes a tomografia, mas não pensa nisso. Você tem que pensar em não acontecer. Então, se você não acontece, isso você não tem o problema em mãos. O elástico separador, quando ele é deixado por muito tempo, ele se perde no contato interproximal. Ele entra dentro da gengiva e fica lá. Porque quando você usa elástico separador com cores mais vibrantes, cores mais expressivas, é fácil de você fazer remoção. Só que o raio-x não aparece, porque ele não é radiopaco. Esse fio de latão é mais confiável. Você pressiona, ele não tem grande chance de se perder dentro do contato interproximal periodontal do seu paciente. Só que se a gente fala de uma reabsorção, você vai entender agora que eu estou evoluindo a quantidade de reabsorção de raiz distal do molar descido. Se você teve uma pequena reabsorção, não tem nada de reabsorção aqui. Você não vai tratar. Se a reabsorção for média, tamanho médio, está expressiva, mas não está gigante. Fio de latão 0,20. Pressiona, torce duas semanas, volta para casa, vem de novo. Agora é uma reabsorção pequena. Ela tem. Creio que não vai erupcionar. Pelo meu feeling clínico, não vai erupcionar. O molar permanente normal. Você vai usar a mola de Arkansas. Essa mola de Arkansas tem o mesmo problema do fio de latão. Para você posicionar ela, para não ser necessário fazer o procedimento anestésico, precisa de fazer o posicionamento com, abaixo do ponto de contato. Porque essa mola de Arkansas tem o formato de tesoura. Se você pressiona essa mola, você vai deixar em posição por duas semanas. Assim, a gente volta a se avalia de novo. Aí o dente vai erupcionar. Aqui é tudo te explicando sobre o elástico separador. Até que para colocar ele é muito difícil. Se a gente tem dificuldades, o ponto de contato interproximal está muito inferior. É difícil colocar esse elástico. Tenta colocar o paciente muito novinho para você ver. Não vai. E se ficar em posição e ele entrar para dentro do suco interproximal, nossa, é difícil mais tirar. Toma cuidado, porque ele não é radiopaco. Se você conseguiu digitalizar com o fio de latão 0,20, com a mola de Arkansas, duas semanas, vai ficar desse jeito o exame do seu paciente. Vai ter a guia eruptiva normal. Só que tem casos que é muito mais reabsorvido. E como que você vai fazer? Até agora eu te falei dos casos de pouca reabsorção, média reabsorção. Agora eu vou te falar dos casos de muita reabsorção. Você vai usar a banda. Aonde? No molar descido. Você vai bandar o dente molar descido e vai soldar um tubo na banda. Você vai ter tratamento que você usa esse tubo e tratamento que você não vai soldar tubo. Você usa um fio soldado na banda. Então tem duas formas que você vai aprender as duas agora. A primeira é do fio. Você fez a bandagem no dente natural do seu paciente. Moldou. Fez a moldagem de transferência, que é literalmente põe a banda, adapta na boca do paciente. Aqui eu tenho aula te explicando como você faz adaptação de banda. Porque banda não é morde-abre, morde-abre de jeito nenhum. Tem local certo da banda para você fazer que o paciente morda naquele mordedor de bandas. Porque o fabricante traz e isso muda de marca para marca. Só que tem local preciso que você vai fazer o paciente morder. Adaptou no dente do seu paciente. Aí você vai tirar essa banda com a moldagem. Moldou. Gesso dentro do molde. Você vai tirar a cópia negativa da boca do seu paciente com a banda em posição. Nessa banda você vai soldar um fio de aço 0,20. Fazendo uma mola, um helicoide. Igual está nessa seta aqui do raio-x. E aqui. Porque esse helicoide, soldado com a solda de prata. Tem que ter o líquido, que senão não vai colar direito. Solda de prata. Então você vai conseguir distalizar esse molar. Ah, e aí vai sair do veículo de erupção? Mas como é que eu vou fazer essa ativação? Você tem o helicoide aqui. Você tem que fazer essa soldagem de maneira que você consiga um apoio na coroa do molar. Para ir puxando ele para distal. Ativando. Entende? Então isso é um material, um aparelho de soldado. Que você vai conseguir distalizar esse molar. Mas essa conduta não é para um caso muito, muito, muito simples. É quando você tem a dificuldade para fazer o procedimento com o fio de latão. Está vendo? Nem erupcionou direito o molar. Você consegue fazer a distalização dele. Ah, mas não estou nem na interproximal. Faça o fio no cruzal. Olha aqui, está vendo? O helicoide aumenta o comprimento. Se você tem um fio mais comprido, maior a resiliência, menor resistência, fazendo menos força no dente. Ah, então é para isso que serve aquela aula de aumentar o comprimento do fio, diminuir o calibre, alterar a forma de funcionamento do fio? É, gente. Você tem que ver as aulas tudo no canal. Você vai conseguir dominar a ortodontia na palma da mão. Eu sei que é difícil. É muita aula. Mas assiste que você vai querer até ver a próxima, que é muito bom mesmo. Você aprende muita coisa aqui com esse canal. Se você desobstrui o caminho do dente, você vai ter opção natural. Diogo, você falou que tinha o aparelho com a banda com o tubo. É esse. Você vai fazer a moldagem de transferência igual antes. Aí você vai fazer a bandagem. Coloca o tubo por vestibular. Você tem que pensar aqui na sua cabeça na forma de um ômega e de um helicóide. Nesse tubo, o que você vai fazer? Você já está moldado. Você vai fazer isso no seu consultório. Para você evitar curso laboratorial. É possível. Dá tempo. É tranquilo. Você tem a banda já. Aqui, esse símbolo aqui, isso aqui é um ômega. E essa seta amarela é um helicóide. Esse círculo aqui é um helicóide. Esse ômega, ele tem que tentar aqui, entre o tubo e a vertical do helicóide. Está vendo? Aqui, subiu aqui. Foi reto. Subiu um pouquinho. Olha aqui o ômega. Está vendo? Fez a curva. Foi reto. Subiu um pouquinho. Esse ômega, você vai fazer antes de fazer essa dobra. Essa dobra por mesial. Só que lembrando que esse ômega tem que ter o helicóide conectado nele. Porque esse helicóide não vai ficar assim antes de você colar. Ele vai ficar reto. Ele está ativado. Porque esse helicóide tem que ser ativado para o distal. Ele vai estar para cá. Você puxa e cola no dente. Esta curva, você vai fazer antes de ativar. Depois que colocar o ômega aqui, você coloca o ômega no tubo, faz a curva e aqui já vai estar ativado, só que não colado. Por quê? Quando ele está ativado, é mais fácil até você colocar. Não tem tanta curva. Você colocou o fio, ativou antes, que ele não vai ficar assim. Aí, dobra na mesial. Dobra aqui e cola. Ativando ele, entendeu? Está bem distalizado, bem angulado. Puxa ele, cola no molar, condicionamento ácido com antecedência, adesivo, resina ortodôntica, tapa e cola. Ele vai ficar pressionando constante. Força constante ali para distalizar esse molar. Diogo, tem só essa opção? Não. Você pode fazer também com fio retangular de beta-titânio ou aço. Como você vai fazer isso? É simples. Você pega dois tubos de molar, cola um tubo no molar descido, um tubo no molar permanente. Faz o formato de um arco aqui. Reto, curva lá em cima, reto. Você faz essa dobra fora da boca do paciente. Dobra, mede isso no modelo, claro. Mede o fundo do suco de vestíbulo, tá bom? Para ativar isso aqui é simples. Puxa as extremidades, vão para o lado, vão para o outro. Puxa para cá e uma para cá. Aí, ela não vai ficar retinha fora do tubo. Ela vai ficar assim, bem curvada. Bem, quase um ômega sem os braços laterais, entendeu? Bem curvada. Aí, quando você apertar e pôr no tubo, o próprio movimento da ativação vai distalizar o molar. Vai empurrar esse molar para cá e esse para cá. Aqui está ancorado pelos posteriores, aqui não está. Então, só esse que vai para o posterior. Pelos anteriores, desculpa. Só esse que vai para o posterior. Isso vai distalizar o molar. Isso vai dar guia erupativa para ele. Você já aprendeu quatro formas de distalizar o molar permanente que está causando uma erupção ectópica. Como? Fio de latão 0,20. Aperta duas semanas. Ah, e se for muito, muito simples, você não vai tratar. Se for um avanço médio, pequeno. Você pode pensar num tratamento que vai fazer menos força no dente do paciente. Se for um tratamento mais expressivo, mais avançado, aí você vai para as bandas. Se é uma banda que você quer fazer muita força em um dente que ainda não irrompeu, você vai pensar num fio, helicóide, pressiona na coroa e empurra por oclusal. Diogo, eu não estou conseguindo espaço para eu colocar esses tubos, que é a outra forma que você pode pôr o tubo ou banda com tubo e a mola. Diogo, eu não estou conseguindo espaço para eu colocar esse tubo. Preparo no dente, faz um preparo que você vai ter mais retenção. Diogo, mas esse dente ainda não irrompeu, está muito longe. Essa mecânica aqui, ó. Essa aqui, cadê? Essa? Não, tem outra. Essa mecânica aqui do fio, dessa aqui, ó. Do fio colado. Na coroa, no fio colado, pressionando pela oclusal do dente. Funciona. Esse helicóide ajuda demais na alteração da característica do fio, de forma que ele vai funcionar. Vai ser muito efetivo para o seu caso. Diogo, mas eu quero fazer mais força ainda. Você pode pensar nessa aqui, está vendo? Ó. Aqui não tem tubo. É só o dado. Na oclusal do dente, empurrando. Na oclusal. Aqui tem tubo, na vestibular. Você entendeu que é diferente? Quando você empurra esse fio, pela ativação, ativa e cola, você vai distalizar o molar. Ah, e para ativar de novo, já fez um movimento por duas semanas também. E para ativar de novo, onde que eu vou ativar esse aparelho? No ômega. Vem no ômega e aperta. Ao ponto de distalizar o molar. Se você aperta de baixo para cima, que empurra, o que vai acontecer se você empurrar aqui de baixo para cima? Vai empurrar isso para lá. Se você quer ativar uma distalização, você tem que pensar na ativação contrária. Porque isso vai empurrar o fio para o outro lado, que empurra o dente. Diogo, mas a perca óssea, a perca reticular está muito grande. Exodontia. Não estou conseguindo colar o tubo. Não está tendo retenção. Tem muita saliva. Faz o preparo no oclusal. Depois que tratar, você restaura o dente. Infelizmente, tem casos que você vai ter que fazer a exo. E nos casos que você for fazer a exo, você tem que manter o espaço. Se você não manter o espaço, vai ter problema. Mantenedor de espaço. Ou até recuperar espaço. Se o paciente chegou lá para você tratar e não tem espaço, tem que recuperar. Tem vários aparelhos. Você vai aprender junto comigo aqui nessa evolução das aulas. Como você recupera mantenedor de espaço logo que chega na aula do Banda Alça. Para você aprender como você faz isso. Beleza, pessoal? Gente, agora aqui eu tenho para vocês um fluxograma. Onde você vai aprender de maneira fácil e detalhada. Um auxílio para tomada de conduta. Isso aqui você tem que tirar a print. Não é decoreba. É bom você guardar isso aqui. Porque os autores preconizam essas tomadas de decisões. Para auxiliar você no seu consultório aí. Então, tira a print. Volta a aula. Pausa. Printa. E claro, gente. Não deixa de se inscrever no meu canal. Inscreve no canal. Estou aqui para te ajudar. Não é para te vender curso caro. 2, 3 mil. De jeito nenhum. Estou aqui para te ajudar. Meu conteúdo é extremamente gratuito. Tá bom? E vamos que vamos. Fica com Deus. Forte abraço. Muito em breve eu estou de volta com novas aulas para vocês. Valeu!